Aí, você tem pai e tem mãe, ou só tem mãe? Só mãe. Como a maior parte de nós. Cadê o Israel Pai? Ele tá preso. O que o seu pai fez? Ah, todo mundo queria perguntar, vai tomar no cu! Todo mundo queria saber! Ah, paporra! Peraí, peraí. Qual é a diferença de idade entre você e a Israel, seu irmão? Um ano e nove meses. Tá bom. A mãe tá saindo do porpério já... Ó, um presidiário. Eu amo você. Eu amo. Te xinguei, mas eu amo. Peraí. Então, teu pai foi preso quando? Ah, tem oito meses. Ah, tem oito meses. Ah, recente! E você já foi visitar? Graças a Deus, não. Não foi. Mas você não vai levar um celular enfiado na chuchota pro seu pai? Nokia? Não vai levar um Nokia no cu? Que isso, garota? Que filha é essa? Não, mas peraí. O teu pai, antes de ser preso, foi um pai presente? Ah, ele foi sempre ausente. Ah, então pá o no cu dele! Não, então que se foda! Quem faça tatuagem na cadeia, que se foda! E o que que ele aprontou? Ah, se você falar que ele foi preso por pensão alimentícia, eu vou te dar um abraço. O que que ele aprontou? Pedofilia. Ele merece morrer. Desculpa te falar isso. Olha, olha aquele mão que você deixou. Nossa, tava todo mundo feliz com a tua história, menina. Nome ruim, irmão com nome ruim. Olha a plateia, olha aqui, tem uma senhora chorando ali atrás. Meu Deus, eu só tenho criança de colo correndo com medo do teu pai.